Matheus E quem tirou Felipe? Quem tirou Felipe? Matheus Matheus Quem tirou Felipe? Felipe 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 Quem tirou? Selec Seja Salve Calve 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 e... vamos... . . . . . . . . . Hoje o ônibus sabe agora que o Max já entregou, já recebeu o tempo de Max? Tá, jogamos, estamos fazendo esse trabalho aí. Lucas Móvel. Lucas Móvel. Lucas. Lá, lacúria. Vão, lacúria. É, que vai o valor virar e é atuamente novo. Pão, lacúria. É, um abraço, abraço, abraço. Brasura Por favor Pristo Pai Pai Pristo Pai 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 Gabriel e o filho Gabriel e o filho Gabriel e o filho Tem o bala aí, não tem mais, Gabriel e aí, quem é o outro Gabriel? O filho, não tem nada O filho, não tem nada Deixa o filho do filho É o filho do filho Não é meu Trinta Trinta Trinta